Gente do céu, olha a diferença que a cirurgia clássica faz. Gente, olha, amanhã eu tinha estado de 70 anos, aí voltou para os 30. Quando eu tiver 70, vou fazer tudo o que ela fez. Acho que é de zóiazunha. Vai, 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 vai. Vou querer voltar dos 70 para os 30, né? Pode parar de ir, negão, é necessariamente. Vamos embora, vamos embora. Funciona. Bora, bora. E aí, meninada? Tudo bem com vocês? Acho que esse vídeo aqui vocês estão esperando já há algum tempinho, né? Olha só. Isso aqui, hoje, né? Hoje está com nove dias que eu fiz a operação. Eu tirei fotos, fiz alguma gravaçãozinha durante esses dias aí. Aí eu vou estar colocando aqui no vídeo para vocês verem mais ou menos o dia a dia, assim, da recuperação. Olha, já está bem clarinho, está um pouco inchado. Eu ainda sinto, assim, ó, amortecidinho aqui, olha, nessa região dos olhos aqui, ó. Ainda está bem amortecido e está inchado. Porém, não está roxo, aquele roxão que estava nos primeiros dias, né? Já está bem melhor. Eu já vejo bastante, assim, mudança. Acho que depois que desinchar tudo, assim, vai ficar bem legal. Acho que vai atender as minhas expectativas. Que assim já está melhor do que estava, né? Só está assim, ó. Estou sem maquiagem nenhuma. Então, ele está... Eu não posso usar ainda a maquiagem, né? Durante um tempinho, não pode usar. E eu pensei que ele fosse ficar bem... Mais roxinho, alguma coisa. Mas, a partir do momento que ele desinchou, ele já não ficou muito roxo. Ficou assim, ó. Foi desinchando assim, ó. Desinchando e ficando já clarinho. Está meio amarelinho, está vendo, ó? Está meio amarelinho, toda essa parte aqui, ó. Meio amareladinha. E ainda está, tipo, meio adormecidinho, assim, sabe? Mas está de boa, está tranquilo. Eu voltei a trabalhar no quinto dia, que eu fiz no domingo. Aí, eu cheguei na terça aqui, folguei quarta, quinta, eu já estava trabalhando. Mas, é, quinta-feira, o meu olho estava bem inchado ainda. Inchado e roxo, né? Mas, aí, eu estava atendendo, assim, só as pessoas mais conhecidas, né? As mais chegadas. Então, foi tranquilo. Em alguns momentos, eu usei o óculos, assim, porque estava muito feio, né? Aí, deu para levar. Não senti nada de dor. Nada mesmo. Quando eu falo nada, é nada. O único incômodo que eu senti foi de estar inchado. Só esse. E, depois de uns três, quatro dias, eu comecei a sentir o incômodo dos pontos. Sabe, assim? Os pontos coçavam, assim, aí eu tinha vontade de coçar, assim. Aí, me deu um pouquinho de desespero por causa disso. Mas, aí, deu para aguentar. Também não é nada, assim, tão absurdo, né? Acho que é porque os pontinhos estavam cicatrizando. E, aí, acho que dá essa coceirinha mesmo. Deve ser normal. Eu acho que é normal, sim, né? Eu penso, assim, que mais uma semana, assim, já vai estar totalmente desinchado, né? Totalmente, a sensibilidade já vai voltar ao normal. E é mais ou menos assim, você está percebendo? Esse olho aqui, ó, da direita, ele está um pouco mais inchado, né? Não sei, de repente, ele tirou mais gordura, pele daqui, né? Que deu até um pontinho aqui, ó. E aqui é o lugar do pontinho que está inchado. Então, eu achei que esse aqui, ó, tá vendo? Esse já está bem desinchadinho. Mas ainda está um pouco aqui, ó. Bem, aqui está inchadinho, aqui no cantinho. Mas eu... Mas eu achei que a recuperação foi bacaninha. Não foi... Não foi, assim, tão difícil, não. Só que, eu penso assim, né? Que, se você trabalha numa fábrica, se você trabalha num serviço mais pesado... Não sei se todos vocês sabem, mas eu sou cabeleireira. E o serviço não é pesado, né? Eu não preciso ficar baixando, levantando. Então, assim, pra mim foi tranquilo fazer. Só o... O incômodo do inchaço, mais nada. Agora, eu acho, assim, se você trabalha num serviço mais pesado... Eu acho que você tem que pegar pelo menos uma semana de folga. No mínimo, eu acho, sabe? Porque fica aquele incômodozinho e você não pode ficar fazendo serviço muito corrido. Porque você tem que estar limpando seus olhos de seus olhos, que lacrimeja, coisa e tal. Talvez, assim, só se você for muito, muito esforçada, estiver precisando muito, você volta a trabalhar no quinto, sexto dia, sim. Mas eu acho que, no mínimo, assim, você tem que ficar uns dez dias pra recuperar direitinho. Porque, olha, eu tô no nono dia, né? E agora, assim, já tá tudo legal, assim. Eu já conseguiria fazer um trabalho mais pesado, tranquila, né? Porque a minha visão já tá tranquila, já tá bem desinchado, né? Então, daria. Mas eu acho que antes disso, pra quem trabalha na fábrica, não aconselho, não. Então, né? Ó, outra coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, ó. Eu fui e voltei no terceiro dia, né? Fiz no domingo, fiquei na segunda, tirei o negócio que eu tava aqui no olho, fiz um curativo, uma limpeza e voltei na terça. Então, foram só três dias. Os meus olhos estavam bem inchados mesmo, assim, nossa, gente. Eu fiquei com cara de avatar, porque esse negócio que ficou mais largo e aquele olho inchado, assim, um avatar atacado pelo Chucky, assim, sabe? Nossa, foi meio hedonho, hein? Ficou feio. Aí, o que acontece? Nós, a gente marcou a viagem pra voltar na terça-feira. Eu perei no domingo e na terça eu voltei. Aí, quando eu cheguei lá no aeroporto, cheguei de óculos, lógico, né? Porque não dava pra ficar sem óculos. Aí, a moça do check-in já me barrou ali, sabe? Ela falou assim, tira o óculos, né? Porque é normal, eles vão pedir pra tirar o óculos, né? Aí, eu tirei. Aí, ela falou assim, você tem algum atestado médico dizendo que você pode viajar? Aí, eu falei, não. Eu não peguei uma cirurgia tão simples, uma viagem tão pertinha, né? Duas horinhas, né? De voo. Não achei necessário e também nem passou pela cabeça de pedir. A clínica também não me deu. Talvez, também, nem pensou nisso, né? Aí, ela me barrou. Daí, ela falou assim, que eu tinha que pegar esse papel com o médico, essa liberação. Ou, então, lá no aeroporto, lá em Seul, onde eu estava, eu tinha que descer no hospital. Eu tava, acho que no terceiro andar, quinto andar, alguma coisa assim. Aí, ela pediu pra eu descer pro primeiro andar e procurar um hospital que tem dentro do aeroporto. Pra médica ver se dava, né? Se liberava, coisa e tal. Aí, tá. Dá ali nós, correr, hein? Correr, porque aquele aeroporto de Seul, ele é enorme. Grande, grande, grande. E daí, dá ali nós, gente. Correr na correria, descer. Procurar esse hospital. Porque lá, lá não é igual os japoneses aqui, não. Que, às vezes, te leva até o local, te dá uma pinha, te acessora, né? Lá, não. Ela só falou, vai lá, é lá no primeiro andar, se vira, vai e volta aqui em tal horário. Aí, a gente foi correndo lá embaixo. Aí, a gente passou, conseguimos encontrar o hospital. Aí, a gente passou, tivemos que pagar 4 mil ienes. Aí, passamos, aí a médica avaliou, falou assim, não, tudo bem, pode ir, porque os pontos estão bem dados e só inchaça mesmo. Aí, ela nos liberou. Aí, dá ali nós, correndo de novo lá pro check-in, pra não perder o voo, né? Aí, a gente, graças a Deus, conseguiu. Mas, ó, fica a dica. Se você for fazer o olho, qualquer coisa nessa parte do rosto, que é muito visível, então, você já pede logo essa autorização médica. Não bobeia, não, porque senão você vai ter que fazer tudo isso que a gente fez. Não sei se é uma regra, mas pela companhia que a gente foi, a T-Way, a gente foi pela T-Way, né? Eles pediram, mas eu creio que sim, porque em todos os lugares, eles pedem pra você tirar o óculos. Você passa pela Polícia Federal, eles pedem pra você tirar. Então, eu creio que precisa, sim, né? Então, já aproveita, já vai fazer, já fala pro médico, ah, me dá essa autorização pra não ter problema, né? Foi tenso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Outra coisa que eu quero falar pra vocês foi em relação aos pontos. Eu vim, né? Então, assim, os pontos só podem ser tirados depois de uma semana. Então, no caso, eu vim no terceiro dia, tive que vir pra tirar os pontos aqui no Japão. Eu imaginei que aqui fosse fácil, né? Eu procuraria uma clínica ou um hospital e sem problema nenhum, eles tiraria. Até porque, segundo as enfermeiras, os médicos, eles falam que é muito facinho, né? Corta um nozinho e tira, né? Tira os pontinhos. Mas, olha, eu liguei umas 15 clínicas aqui, hein? Clínicas de cirurgia, clínica comum, fui no hospital aqui perto de casa. Ninguém aceitou tirar. Eles falavam, assim, que eles não podiam tirar porque era serviço de um outro profissional e caso desse algum problema, aí a responsabilidade era deles também e não aceitaram. Aí eu tava, assim, já pra voltar pra Coreia pra tirar só os pontos. E daí eu lembrei. Eu lembrei que eu tenho uma cliente, né? Que ela é enfermeira no Brasil. Daí eu perguntei pra ela, você tira pra mim? Você tira pra mim os pontinhos? Aí ela prontamente falou assim, tiro, né? Sem problema nenhum. E ela é manicure aqui no Japão, então ela tem tudo esterilizadinho. Ela tinha todos os produtos que eram necessários pra limpezinha, essa coisa e tal. Aí fui lá, ela tirou rapidinho. Nossa, ela me salvou a vida, gente. Porque senão, lógico, né? Assim, é pertinho aqui a Coreia, mas se a gente pode fazer um, né? Aqui no Japão é muito mais fácil. Não precisa pegar um voo, coisa e tal, né? Então, assim, nossa, ela me ajudou muito. Eu acho, assim, que o certo é esperar lá, né? Tipo, ficar lá uma semana pra tirar os pontos. Ou se for, assim, né? Peito, barriga, coisa e tal, você pode voltar. E depois do tempo determinado que o médico pedir pra retirar os pontos, voltar pra lá. Ou então procurar alguém que você conheça, né? No caso, assim, eu tive muita sorte de conhecer a Vanessa, né? Que ela me ajudou e tirou os pontos pra mim. Em relação a valores, preços, né? Eu paguei 15 mil ienes a passagem e de volta daqui pra Seul. Hotel, a diária é de mais ou menos 8 mil. 8 a 10 mil, né? Pode ficar duas pessoas no quarto. Então, assim, se você for com uma amiga, sei lá, com teu marido, né? Você pode dividir com eles. E o valor da operação, se você fizer só a parte de baixo, tirar só as bolsinhas de baixo, é 150 mil ienes. Aí, como eu tirei embaixo e em cima, ficou 330 mil ienes. Então, foi esse o valor que eu gastei. E, assim, se fosse fazer no Japão, com certeza é muito mais caro, né? E lá, o pessoal já tá acostumado com cirurgia. Então, assim, é muito mais certeza de dar certo. Por isso que eu optei por lá. Primeiro pelos valores e também pela qualidade, né? Então, assim, se vocês forem, vocês já sabem mais ou menos os valores, tá? Lá é bem gostoso, dá pra passear. Eu mesmo, no segundo dia da cirurgia, já fui bater perna, fui pro castelo, andei no centro. Foi bem tranquilo, né? Mais outras operações, então, assim, como eu nunca fiz, então, não sei como que seria a reação, né? Bom, meninas, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Compartilhem aí com as suas amigas, né? Se inscrevam lá no canal. Tchau.